Olá gente, meu nome é Sabrina, mais conhecida como Sassá, Sassaluto, tenho 31 anos, sou de São Paulo, Zona Sul, moro aqui na cidade de Ademar. Bom, vou apresentar duas músicas minhas, composição própria, e eu espero que vocês gostem. Ela veio me encontrando com seus lindos cabelos E o seu sorriso, perigosa e misteriosa, me seda seus encantos Quero ser o seu abrigo, me guia com seus passos, meus pés descalços Adube o meu amor, regue, colha, por favor Cativa, se joga, se entrega pro meu balance Menina, vem, goza, só prosa, causa um fuso, eu, aqui dentro Menina, se você deixar eu puro a cicatriz do seu peito Sei que você merece alguém que te quer bem e que faça muito do seu jeito Mas se você deixar eu te amar, vou te dar o prazer e o respeito Quero ser o seu anjo, o seu elfo, sua fata, o seu par perfeito O aconchego nos seus braços Esqueça os meus problemas, me livra de qualquer dilema Não há distância para o sentimento Pois quando estamos perto, em suas carícias me sustento Cativa, se joga, se entrega pro meu balance Menina, vem, goza, só prosa, causa um fuso, eu, aqui dentro Menina, seus beijos, seu jeito, seu cheiro Faz perder o juízo Se existe alguém que me faz treme, faz ser, faz ver o bem Eu preciso, é você, meu amor, seu amor, meu corpo, ilustro Que é lindo Ficar sem você é um enorme vermelho Pra mim, é um castigo Menina, se você deixar eu puro a cicatriz do seu peito Sei que você merece alguém que te quer bem e que faça muito do seu jeito Mas se você deixar eu vou te amar, vou te dar o prazer, o respeito Quero ser o seu anjo, o seu elf, o seu fado, o seu bar perfeito Menina, seus beijos, seu jeito, seu cheiro Me faz perder o juízo Se existe alguém que me faz treme, faz ser, me faz ver o bem Eu preciso, é você, meu amor, seu amor, meu corpo, ilustro Que é lindo Ficar sem você é um enorme veneno Pra mim, é um castigo Não deixe aqueles que não nos quer bem atrapalhar o momento Venha logo pra mim, caia nos meus bracinhos Eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Legal Bom, agora vou pra minha segunda música É uma música muito importante pra mim Foi feita num momento muito delicado aí da minha vida E sinto que eu fiz essa composição junto com a minha avó Minha avó E o Dócia É assim E o Dócia Ogunhe, ogunhe meu pai Ogunhe, ogunhe, ogunhe meu pai Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai É Oxalá que abre os meus caminhos Ele que está comigo Ele que está comigo 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 Achado de Xangô Que nos afastará De toda injustiça E nos afastará justiça Xangô Xangô Oh, Xangô Vou contentar Oxóssi Protetor das matas E minha calma alma É pra lá que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou para a floresta Encontrar caboclo Abaça e Ansan E toma banho de rio Oh, Oxum 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 Toma banho de cachoeira Toma banho de cachoeira Oxum Oxum provinci Lá na beira do rio Lá na beira do rio Oxum Lá na beira do rio Lá na beira do rio Oxum Oh, cunhê Oh, cunhê Meu pai Oh, cunhê Oh, cunhê Oh, cunhê Meu pai Depois que tornarei Protegida Com as armas de São Jorge Com as armas de São Jorge São Jorge São Jorge Jorge Fiin da Carpadocia Jorge Vein da Carpadocia Carpadocia Jóis vein da Carpadocia Jóis vein da Carpadocia Carpadocia 카� Eu vou te contar Quem me inspirou Essa canção Essa canção Foi minha avó Eudócia Minha avó Eudócia Foi minha avó Eudócia Que dócia, que dócia Minha avó Eudócia Minha avó Eudócia Valeu, gente Achei paz Minha avó Eudócia 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 Minha avó Eudócia